A competição começa a afunilar, a torcida começa a pressionar, as diretorias começam a se mexer. Quando o resultado não vem, qual é o primeiro culpado? O treinador. E na Série B não é diferente. A recente novela agora é Daniel Paulista, Guto Ferreira, CRB, Esporte. Que loucura, que salada é essa? Fala galera! Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Vamos falar então sobre o assunto do momento. Parece assunto antigo, mas é sempre muito atual, que são as trocas de treinadores no futebol brasileiro. E por que a Série B seria diferente? Principalmente por se tratar de uma competição longa, onde começa em abril e termina só em novembro, pontos corridos, pressões que vêm e vão e sempre a corda arrebenta para o lado mais fraco. Eu, que sempre fui um defensor do trabalho de médio e longo prazo, aqui no Brasil não tem jeito. Mas isso uma hora vai mudar. Nós estamos vendo aí, por exemplo, os times que estão nas primeiras colocações. Primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? É o trabalho de médio e longo prazo. Na Série A nós estamos vendo, por exemplo, a Bel Ferreira tomando pressão já da torcida do Palmeiras. Poxa, a prova está aí de que o trabalho a médio e longo prazo dá certo. Logo a má fase sai e ele volta a vencer. Funciona assim, tá? Na Série B nós estamos ali com o Novo Horizontino, Mirassol, né? Tem treinadores ali que, por se perpetuarem ali à frente do clube e entender os problemas, começa a colher frutos o clube. Então eu acredito que o trabalho de médio e longo prazo tende a dar certo, a não ser se tem nesse meio algumas outras variáveis, onde não tem condição mesmo do trabalho continuar. Falando tudo isso, vamos falar então do Esporte Recife e te contextualizar aqui, né? Primeiro o Esporte manda o treinador Mariano Sosso, embora ele que tinha um ótimo aproveitamento, ele foi mandado embora, deixando o Esporte com dois pontos a menos ali do que o G4, pra entrar no G4, e ainda assim com duas rodadas a menos. Aí o Esporte faz um movimento, no mínimo, questionável, até fiz um vídeo aqui, trazendo o Guto Ferreira, um treinador que não vinha de bons trabalhos, né? O treinador que não fez um bom trabalho no Goiás, não fez um bom trabalho no Ceará, não fez um bom trabalho no Coritiba, nesse início de ano, sendo eliminado ali na Copa do Brasil, mais uma vez pelo Águia de Marabá. Então o Guto conseguiu ser eliminado com o Águia, na Copa do Brasil, com o Goiás, depois com o Coritiba. Aí outro fato interessante sobre o Guto Ferreira, é que nessa Série B 2024, ele treinando o Coritiba, dentro do Couto Pereira, ele perdeu de 1x0 para o time do Mariano Sosso, naquela ocasião, ele foi demitido lá no Coxa, e agora, novamente, né? Só que agora treinando o time do Esporte, ele, dentro da Arena Pernambuco, ele perdeu para o Coritiba, de 1x0. Então ele conseguiu perder dos dois lados. Situação essa que foi ficando caótica, e aí, no confronto contra o Brusque, lá na ressacada, onde o Esporte perdeu por 1x0 para o time do Brusque, gol do Diego Matias, o Guto Ferreira não resistiu, e foi se demitido. E aí começou, né, a novela. O Guto demitido, após 4, 5 partidas aí, não conseguiu extrair nada de resultado. E aí, com a demissão do Guto, os nomes começam a borbulhar. E o nome da vez era Daniel Paulista. O Daniel Paulista, que é o 16º colocado hoje da Série B, está no CRB, veio fazendo um bom primeiro semestre, principalmente ali no CRB, conseguiu fazer com que o time fosse campeão estadual, conseguiu fazer com que o time chegasse à final da Copa do Nordeste, perdendo nos pênaltis para o Fortaleza, e conseguiu fazer com que o CRB fosse até as oitavas de finais da Copa do Brasil. Já na Série B ali, errou a mão, né, podemos dizer assim. Eu acredito que seja apenas um ciclo ruim, né, e aí o fato que leva a essa virada de chave desse ciclo ruim é a questão de ter poupado os jogadores, e aí eu acho que o emocional dos atletas deu aquela virada, né, poupou os jogadores para a partida de volta na Copa do Brasil. Eu acho que esse time aí é quando o elenco emocionalmente dá uma perdida, porque o que se entende o emocional, né, falou aí, achei que a nossa competição era essa aqui, que é a Série B, mas aí os caras nos poupou para poder fazer uma partida de volta, onde era muito difícil reverter, eu acho que ali foi onde ele errou a mão, e desde então, né, o time do CRB, juntamente com a lesão do principal zagueiro, que é o alemão, não vem rendendo e caindo, caindo, caindo na tabela. Fez com que o nome do Daniel Paulista fosse desgastado dentro do time de Alagoas, e aí mais uma vez ele recebe a proposta do esporte, nesse limbo aí de escolha de um novo treinador do esporte Recife. Tudo estava encaminhado para acontecer, né, inclusive em pegando notícias aí do Iverson, o pessoal da imprensa local, tudo estava encaminhado. O que que pega? Tinha uma multa que o caso, o Daniel Paulista pedisse para sair, ele tinha que pagar uma multa, e aí o esporte no primeiro momento se colocou à disposição para pagar, né, e aí ofereceu um valor, o valor oficial, original ali, era algo próximo de 500 mil. Aí o esporte foi oferecer o menos da metade desse valor. Aí o Marroquim falou, opa, não quero, não vou aceitar. E ao que parece, né, recuou-se dessa situação de ter o Daniel Paulista como treinador do esporte, algo que já estava praticamente certo. Inclusive eu noticiei lá nas minhas redes sociais. E o que que pega? Com esse recuo, o Marroquim disse que vai bater um papo lá com o Daniel Paulista, ver se ele está com clima para poder continuar o trabalho no CRB, a confiança, tirar o time dessa situação. Já o esporte vai ter que modelar o seu plano. O que que é modelar? Vai ter que ir atrás de um outro treinador. E o nome da vez agora é o Pepa, não sei se vocês lembram, treinador ex-cruzeiro, em 2023 ficou até agosto no time do Cruzeiro. Logo que o Pesolano sai ali do Cruzeiro, o Pepa pega, né, como treinador lá, e aí ele conduz os trabalhos. Fez até um bom início de trabalho, depois de certa forma, perde um pouquinho também a liga ali do elenco, cai bastante de rendimento, e aí é demitido. Tem a característica de ter uma natureza mais forte, cobra mais dos atletas, não sei se daria certo nesse time do esporte. O que que você acha, torcedor do esporte? O Pepa seria o nome? É melhor do que o Daniel Paulista? Porque aqui nós estamos falando de perfis diferentes, né? Daniel Paulista é aquele cara mais pacificador, boleiro, já foi jogador e tal, e ele, no dia a dia ali, ele consegue ir conduzindo o elenco até certo ponto. É um treinador mais equilibrado, vamos dizer assim. Já o Pepa parece ter a natureza mais pegada, mais difícil ali no dia a dia, cobra mais dos atletas. E aí, será que seria o perfil ideal para o time do esporte? O que que vocês me dizem? Mas o nome da vez, a pauta da vez é o Pepa, que deve, inclusive, dar uma resposta para o esporte nessa quinta-feira, dia 29 aí, para poder o esporte procurar outro nome ou não. E aí o CRB, como é que fica nessa? O CRB fica nessa, de volta o Daniel Paulista, espera o resultado, e aí vamos supor, por exemplo, que o Daniel Paulista não consiga, né? Ou acontece um resultado catastrófico aí na próxima rodada, onde o CRB perca, e aí decide, de fato, pela demissão, porque o atual momento não tem mais clima ali para o Daniel Paulista. Inclusive, a própria torcida vem pegando no pé, e aí ele teria que se provar novamente. Vale lembrar que, por exemplo, fora de casa, não vai ser nenhuma partida. Então, pessoal, como que fica, né? O CRB que já estava atrás, por exemplo, do Márcio Zanardi, aquele ex-Goiás, tinha até oficializado uma proposta, e aí, de repente, de um dia para o outro, as coisas mudam. Esse é o retrato, né? Do futebol brasileiro. O que vocês me dizem? O Pepa é o nome certo aí para o time do esporte, torcedor do esporte que está aí nos acompanhando, e essas danças de cadeira do futebol brasileiro aí que nunca acaba, né? Quem acaba sofrendo é sempre os treinadores, né? Você concorda com isso? Eu acho que a culpa é mais sempre no estratégico, na zona de cima, diretoria, presidente. Só que o futebol brasileiro é conduzido dessa forma e sempre foi, né? Tivemos aí atualmente também o América, tirando o Cauã de Almeida e trazendo o Lisca novamente. Então, a troca de cadeiras do futebol brasileiro é o tempo todo. Mas é isso. Esse é o atual cenário aí dos treinadores, trazendo como foco aqui o momento do esporte Recife, né? Que precisa, está com duas rodadas a menos, ainda tem condição de chegar, mas precisa de alguém para colocar o time nos trilhos. E aí? Quem vai dar conta desse esporte? Inclusive, torcedores pedem aí a efetivação do Thiago Largue, será? Que está lá no sub-20? Ou do próprio César, que é o treinador interino lá, que sempre pega o time? E aí? Qual a solução para o time do esporte? Tamo junto, pessoal. Eu me chamo Fernando Bastos, eu falo aqui dos times da Série B do futebol brasileiro. Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.